Terça-feira mais uma rodada, segunda da 33ª edição da Taça Santa Rita de Futsal, jogos no ginásio Jerônimo Evarista da Silva, partida entre Kraf e Super 11. E a equipe do Super 11 abre o marcador através do camisa número 6, Lucas Souza. Perna esquerda abre o placar, no finalzinho do primeiro tempo, falta ali para cima do jogador da equipe do Kraf. O branco direta, o Einstein empata a partida. Já no segundo tempo ele de novo, o Einstein camisa 4, perna direita vira o marcador, 2x1 para a equipe do Kraf. Mais uma jogada do Einstein, tocou de calcanhar para ele, Luiz Felipe, Luiz Felipe, oi na rede, mais um para a equipe do Kraf. E o goleiro mais jovem da Taça Santa Rita bateu de longa distância, Luiz Otávio, também deixa o dele. Além de fazer grande defesa, o jovem também marcou o gol de longa distância, rapaz. E a goleada estava formada, dessa vez o camisa número 2, Diego, marca mais um para o time do Kraf. E ele não queria parar por aí, tocou a bola na trave, no rebote, ele mesmo, Diego, faz mais um para o Kraf. E ele não estava satisfeito não, olha a jogada, belíssima jogada de ataque, Diego de novo, mais um dele, hat-trick. Já no final da partida, Lucas Souza marca mais um e diminui para o Super 11. Ataque pela direita, bola cruzada e mais uma vez o Diego, rapaz. Faz mais um, goleada em Santa Rita do Araguaia, placar final, Kraf 8, Super 11, 2. Na segunda partida da noite, Maju Variedades, Vidraçaria Oliveira, enfrentou a equipe de Araguainha. No início da partida, bola cruzada lá pela direita, e quem abre o marcador é Leonardo, perna canhota na bola. Jogada pela direita, e o João Vitor não perdoa, chute forte, empata o jogo para a Araguainha. João Vitor. Jogada pela direita, mais uma vez o Leonardo. Número 94, Leonardo não perdoou e faz o segundo da Vidraçaria Oliveira. E numa infelicidade do goleirão da equipe do Araguainha, que tentou chutar para frente, olha só, a bola bateu no Cleide Wilson. E foi morrer lá no fundo da rede. Mais um para a equipe da Maju Variedades, Vidraçaria Oliveira. No finalzinho da partida, ele, Maurício, faz esse golaço e diminui o placar. E o placar ficou assim. Final de jogo em Santa Rita do Araguaia. Maju Variedades, Vidraçaria Oliveira 3, Araguainha 2. O jogador Leonardo, artilheiro do jogo, falou com a nossa reportagem. Foi bom demais, uma vitória que dependia muito, né? Que é um time da nossa chave forte. E muito foco na dedicação que nós fazemos no treino aí, nós trouxemos para a quadra. E com muita garra aí e união do time, nós conseguimos sair com a vitória aí. E vamos para cima, né? Cabeça erguida e bola que segue. Dois gols. É, fui feliz ali para fazer dois gols ali. Não esperava que eu tomei machucado ainda, mas obrigado, senhor, por ter me ajudado a conseguir dois gols. Agora é vir forte aí para continuar com a competição. Seguir em frente, né? Vai ser meio dura essa batalha aí, mas me erguer a cabeça e seguir em frente. Tchau, tchau.